Música Palavras machucam muito mais do que se imaginar Algumas prazes faladas deixaram escassa a esperança que eu tinha Falha minha, eu sabia Tenta te entender Missão nova na minha vida, tenta te esquecer Deixei a tristeza ir Pra alegria vir te desejar um ótimo dia Ordene seu pisciclo pra sorrir Pra se divertir pra quem se te segue em sua vida Deixei a tristeza ir Pra alegria vir te desejar um ótimo dia Ordene seu pisciclo pra sorrir Pra se divertir pra quem se te segue em sua vida A ampulheta do tempo, quando virada o assunto é o mesmo Tantas noites se passam má valorizadas, reclamam que o flu é o mesmo De almas vazias, olhares virados julgando o desconhecido E eu que mal os conheço, sigo prescrependo do jeito que eu sinto Deixei a tristeza ir Deixei a tristeza ir Pra alegria vir te desejar um ótimo dia Ordene seu pisciclo pra sorrir Pra se divertir pra quem se te segue em sua vida Deixei a tristeza ir Pra se divertir pra quem se te segue em sua vida Ordene seu pisciclo pra sorrir Pra se divertir pra quem se te segue em sua vida A ampulheta do tempo, quando virada o assunto é o mesmo A ampulheta do tempo, quando virada o assunto é o mesmo A ampulheta do tempo Música Música Legenda Adriana Zanotto